Beco sem saída. O Lula está mais perdido do que cego em tiroteio. O Lula não sabe o que faz. O sistema simplesmente agora está cobrando o preço de tudo que foi feito por ele. Vamos explicar nesse vídeo de hoje essa visita do Lula à França. Nada mais, nada menos é uma cobrança. É o sistema dizendo Lula, agora você tem que pagar pelo aquilo que nós fizemos por você. Galera, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, joga lá no grupo de WhatsApp, Telegram, compartilha com todo mundo. Nós vamos ter uma live aqui de 30 minutos, 30 minutos de vídeo que você precisa participar. Assista todo esse vídeo porque você vai entender de muita coisa. Vamos lá. O fato da eleição não ter sido seriamente contestada no Brasil é uma prova das forças das instituições brasileiras, como você contou, mas também, em parte, resultado de uma campanha de um ano dos Estados Unidos para pressionar políticos e até militares brasileiros a respeitar o processo eleitoral e a democracia do Brasil. Uma campanha que envolveu vários braços do governo dos Estados Unidos, além da Casa Branca e do Departamento de Estado, que a gente relatou muito, a gente contou muito ao longo do ano eleitoral, teve também envolvimento até dos chefes do Pentágono e da CIA, que visitaram o Brasil durante a eleição. A reportagem diz que o esforço teria começado após aquela visita lá do assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, ao então presidente Jair Bolsonaro, em agosto de 2021. A gente contou na época que Sullivan voltou do Brasil preocupado com as declarações de Bolsonaro sobre o processo eleitoral. E a reportagem diz que a equipe da Casa Branca voltou pensando que Bolsonaro era inteiramente capaz de tentar manipular o resultado da eleição ou não aceitar o resultado como Donald Trump fez. E aí começou, então, a estratégia dos Estados Unidos de pressionar sem parecer que estavam interferindo na eleição. A estratégia era específica, essa de não apoiar nenhum candidato, mas defender o processo eleitoral brasileiro, como várias autoridades americanas fizeram, inclusive, publicamente no ano eleitoral aí no Brasil. Pessoal, como você vê, não é surpresa para ninguém de que os Estados Unidos, os globalistas, no caso, nesse momento com o Biden, as pessoas têm que diferenciar governo e Estado. Você sabe que, hoje, os Estados Unidos não é mais um governo como o presidente Donald Trump, é um governo Biden, é um governo globalista. E os globalistas, nós acreditamos, muitas pessoas acreditam, que foi o grande responsável pela vitória do Lula. Eles fizeram tudo, desde a manipulação da notícia, manipulação de matérias que você podia ou não colocar, como também essa pressão que, de acordo com essa matéria, tudo foi feito. Então, nós vimos essa matéria, onde, na própria matéria, diz que os globalistas estão muito tristes com Lula, porque eles apoiaram Lula, eles colocaram Lula no controle, e agora o Lula, do nada, eles simplesmente abraçam a China e a Rússia. E ditadores como o Nicarágua, os ditadores da Nicarágua, como o Maduro, como o Putin, como o Xi. Ou seja, deu as costas para os globalistas e abraçou os comunistas, e os globalistas ficaram chupando o dedo. Aí, entenda a jogada. O Lula agora vai para a França. E, na França, é uma reunião daquela acordo de Paris, um acordo absurdo que tem esse Paris. E eles, lá, simplesmente estão cobrando o Lula aquilo que ele disse, ou prometeu, que iria pagar. Porque os globalistas não apoiaram o Lula porque gostam do Lula. Os globalistas apoiaram o Lula para que o Lula, uma vez eleito, viesse cumprir, viesse pagar. Talvez muitas pessoas acreditam que o pagamento dessa vitória seria a própria Amazônia. Ou seja, abrir a Amazônia, como o Lula tem falado, que a Amazônia não é brasileira. A Amazônia é de todo mundo. Ou seja, onde está a nossa soberania? Onde você já se viu os Estados Unidos dizer que o Alasca é de todo mundo? Não existe isso. Mas o Lula já começa a cair nessa narrativa. Então, aqui está o grande perigo. Então, essa matéria francesa, de um jornal, revista, totalmente de esquerda globalista, eles falam da decepção que eles estão tendo com o Lula. Só que a decepção deles não é a mesma decepção que nós. Porque eles são globalistas, eles esperam que o Lula faça tudo que o globalismo quer. Então, a decepção é muito interessante essa matéria. Deixa eu colocá-la aqui para você dar uma olhada nessa matéria aqui, como que ela é. Espera aí, vamos botar a matéria aqui para você dar uma olhada no que é interessante que é essa matéria. Olha só isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui. Lula é decepção e falso amigo do Ocidente, diz jornal francês. Cara, é muito forte. Lula é decepção e falso amigo do Ocidente, diz jornal francês. Você está vendo claramente agora... Aquelas coisas que a gente vem falando no nosso canal já tem algum tempo, agora fica cada vez mais claro. Essas matérias, elas confirmam tudo aquilo que a gente vem falando há muito tempo já. Essa decepção dos globalistas se decepcionaram com o Lula. Acharam que o Lula iria fazer a vontade deles. Acharam que o Lula seria um globalista. Acharam que o Lula seria um alquime. Eles não entenderam ainda que a vontade do Lula é fazer do Brasil um país comunista. O Lula é um comunista que a vontade dele é fazer o Brasil comunista. Não quer dizer que vai fazer, porque querer não é poder. O Lula não tem a capacidade de fazer o Brasil um comunista. Por quê? Porque no Brasil nós temos ainda as nossas forças armadas, nós temos a mídia, nós temos as organizações financeiras. Tudo isso são globalistas. E os globalistas estão ameaçando o Lula, dizendo ou você faz o que nós mandamos você fazer, ou da mesma maneira que nós pressionamos o Bolsonaro, nós fizemos de tudo para que você fosse presidente hoje, a gente pode fazer o contrário. Ou seja, é tipo uma chantagem. Lula está sendo chantageado. O Lula que começou, quando o Lula subiu a rampa no dia 1º, o Lula começou como um dobro agente, um agente duplo. Ele estava querendo servir ao comunismo e ao globalismo. Eles queriam destruir a imagem do Bolsonaro, os dois juntos. Tanto os globalistas como os comunistas querem destruir a imagem do Bolsonaro. E eles queriam... Então o Lula foi caminhando com uma pé no asfalto e uma pé no paralepípedo, na calçada. Pé no asfalto, pé na calçada. Quer dizer, um pé no globalismo, um pé no comunismo. E aí, de repente, o Lula foi nos Estados Unidos, não fez tratado nenhum, não fez acordo nenhum. E quando foi para a China, fez um montão de acordo, foi lá para a Arábia Saudita, falou um monte, e aí partiu para cima dos globalistas. Ele realmente se posicionou mais do lado do comunista, trazendo um choque de alerta a todos os globalistas. Toda a mídia americana começou a criticar, agora a mídia francesa abre a cara. Você tem essa matéria saindo da Inglaterra, dizendo que, olha, Lula, o Biden está tristinho com você. Olha, Lula, o Macron está tristinho com você. Você deu as costas para eles. Você deixou eles chupando o dedo. Está na hora de você pagar pelo aquilo que os globalistas fizeram. Está na hora do pagamento. Você tem que pagar. O contrato foi feito. Olha que nós temos o Alckmin aí. Entendeu? São tudo parte de uma jogada. Muitos até acreditam que o próprio Zanin foi uma escolha do sistema, e nem do Lula, necessariamente. Tanto é que você tem esquerdistas lutando contra o Zanin e você vê até os evangélicos apoiando o Zanin. É uma coisa muito estranha para entender. Mas vamos lá nessa matéria aí para a gente entender um pouco. Vamos lá. Galera, você acredita que o Lula está num beco sem saída? Você acredita que o Lula, nesse momento, ele quer ser um comunista, mas ele não pode porque ele sabe se ele partir para o comunismo, ele vai cair? Vá no comentário e comente sobre isso. Vamos lá. Olha o que diz a matéria. Lula é decepção e falso amigo do Ocidente, diz o jornal francês. Liberation critica. Critica os posicionamentos de Lula sobre a guerra na Ucrânia e a proximidade com Nicolás Maduro. Olha isso. O jornal La Liberation critica o Lula pela aproximação do Maduro e ir contra a Ucrânia nesse evento, dizendo que a culpa é do país que foi invadido. Um absurdo, né? Infelizmente, eu vejo até conservadores no Brasil apoiando o Lula aí, dizendo que o Lula está certo. Que tem que apoiar mesmo, porque o certo é o Putin. Então tem vários conservadores aí que apoiam o Lula nessa questão. Fala pra mim, você apoia o Lula nessa questão? Você acha que o Lula está certo? Quando o Lula diz que errado é a Ucrânia, você acha que o Lula está certo? Vá no comentário e diz pra mim se você apoia o Lula. Vá lá no comentário e diz pra gente isso aí. Tem muitos conservadores que apoiam. Vamos lá. O jornal francês Liberation colocou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na capa de sua edição nessa sexta-feira. Com o título Lula, a decepção. E com alegações de que o mandatário seria um falso amigo do Ocidente. Leia no site. Para assinantes. Cara, muito forte. A crítica se dá especialmente pelos posicionamentos do petista frente à guerra da Ucrânia. O presidente brasileiro não é o precioso aliado que imaginávamos. Especialmente quando se trata de ostracizar a nova pária do Ocidente. A Rússia culpada de uma invasão intolerável da Ucrânia, diz jornal. O convite de Nicolas Maduro para participar de uma reunião de presidentes da América do Sul em Brasília também não foi visto com bons olhos. A publicação questiona-se se Lula não tem conhecimento dos abusos cometidos na República Bolivianiana autoritarismo. A publicação afirmou que no cenário internacional Lula era esperado como messias mas tratava-se de uma miragem ou uma imagem embaçada. As dificuldades do presidente brasileiro com o Congresso também não passa despercebidas. Segundo Liberacion o petista está com as mãos atadas pelo Congresso. A verdadeira guerra que ele enfrenta ocorre no Congresso e não na Ucrânia disse o articulista do poder 360. Apesar das críticas Liberações diz que a postura de Lula olha aí é melhor do que seu assessor aí tem que botar aqui para botar olha só a capa pessoal Liberacion olha só a capa Lula a decepção quer dizer é aquela coisa assim inacreditável eles acabam com o Lula arrasaram com o Lula jogaram o Lula na parede jogaram no ventilador mas o que eu estou vendo aqui não sei se vocês estão percebendo isso isso aqui é uma cobrança pessoal eles estão cobrando o Lula pagar agora o que ele deve eles estão cobrando o Lula a entender que se não fossem por eles ele não estaria onde ele está então nesse momento ele ou paga ou sofrerá com as consequências porque muita coisa você vê por exemplo que o Lula saiu a matéria no dia 21 essa matéria foi bem clara né dizendo que o governo americano enviou pessoas importantes para o Brasil para ter certeza de que Lula sim tudo correria bem pro Lula pessoal tudo tem um preço tudo tem um preço e o preço é a Amazônia Lula começa a dizer que a Amazônia é pra todos Lula prometeu que até 20 30 a Amazônia terá 0% galera vamos falar a verdade o Lula é o maior mentiroso que existe no Brasil ele é um mentiroso de série já viu aquele aqueles criminosos de série os serial killers o Lula é um mentiroso de série é uma série de mentiras ele diz que até 20 30 nós teremos poluição zero só que a poluição aumentou com o governo Lula nesse momento nós temos mais poluições hoje no governo Lula do que tínhamos no governo malvadão do Bolsonaro entendeu é essa jogada e agora a questão que eu pergunto pra vocês é vocês acham que o Lula ele vai chutar a barraca e vai se aliar aos comunistas ou você acha que o Lula ele vai continuar dando uma de dobro a gente ou você acha que ele vai se aliar aos globalistas vamos fazer assim uma enquete rapidinho se você acha que o Lula vai chutar o barraco e vai abraçar o comunismo coloca um se você acha que o Lula ele vai continuar nesse morde a sopra nesse de dobro agente vai pra China critica os Estados Unidos vai pros Estados Unidos critica a China entendeu mais ou menos isso vai pra pra China critica os Estados Unidos e a Europa vai pra Europa critica a China vai ficar fazendo esse morde a sopra um pé na calçada um pé na rua mais ou menos isso então você coloca dois e se você acredita que ele vai chutar os comunistas e vai abraçar os globalistas coloca três vamos aqui a essas matérias aqui que elas são interessantes pra gente acabar o nosso contexto aqui total do que está acontecendo vamos lá então tá aqui a matéria né Lula La Decepción que é capa na frente da revista francesa eles acreditavam que o Lula seria o Messias ah meu Deus do céu cara as vezes eu paro pra pensar assim você pensa que o cara que fez o L ele é inocente imagina os globalistas que pensaram que o Lula realmente iria ser aquele bonzinho que ia tentar salvar a república ia salvar o mundo ia trazer paz meu Deus rapaz o encantador de jumento encantou os globalistas cara isso não pode ser piada vamos lá o que são as exigências da União Europeia que Lula classifica como ameaças então a União Europeia mandou uma carta pro Lula e o Lula diz que são ameaças pessoal a União Europeia chegou a hora de cobrar então a União Europeia mandou tudo que o Lula agora que eles o ajudaram precisa pagar tem que pagar a conta meu filho você recebeu todo o apoio você recebeu todo o trabalho agora tem que pagar a conta então Lula está dizendo que está sendo ameaçado isso é uma ameaça na verdade Lula é uma não é uma ameaça isso aí é uma chantagem é uma chantagem é um blackmail você recebeu agora você tem que pagar é isso que está acontecendo então não é uma ameaça e a ameaça aqui eles falam sobre as instruções desse acordo de Paris fracassado pessoal temos que entender o Lula como um comunista ele é contra esse acordo de Paris nós como conservadores somos contra esse acordo de Paris esse acordo de Paris é coisa de globalista os globalistas querem entendeu só que o Lula não pode agora dizer que é contra os globalistas então ele tem que dizer é uma ameaça eles querem estão fazendo chantagem estão dizendo o que estão dizendo que te ajudou e agora você precisa pagar com essa suposta ameaça basicamente é isso veja fora do jogo botaram um ponto de interrogação você acha pessoal que o Bolsonaro está fora do jogo ainda que que eles coloquem o Bolsonaro inelegível você acha que o Bolsonaro ficará fora da jogada eu acho que vai ser um grande tiro no pé colocarem o Bolsonaro entre aspas fora do jogo inelegível Bolsonaro não estará fora do jogo será carta fora do baralho na questão política mas nos bastidores eu vou continuar seguindo o Bolsonaro não vou soltar a mão vou continuar apoiando e os candidatos que Bolsonaro apontar serão meus candidatos então juntos nós iremos revolucionar o Brasil com uma multidão de deputados mais à direita vamos começar em 2024 com as eleições municipais juntos vamos eleger muita gente mais de mil e 2026 nós estaremos prontos para lutar com aquele candidato que o Bolsonaro apontar e nós iremos vencer porque eles acham se eles colocarem o Bolsonaro inelegível eu e você vamos desistir do Brasil o que eles não entendem é que nós nunca iríamos desistir muito menos se eles fizerem o Bolsonaro inelegível porque a única forma de ter justiça nesse caso seria a gente eleger maioria de deputados maioria de senadores de governadores e presidente de direita eles vão se arrepender não a gente o que muda no cenário político com a possível inelegibilidade do Bolsonaro exatamente isso que muda o que vai mudar é que o canhão vai apontar ao Lula o Bolsonaro fora da política o Bolsonaro sendo colocado inelegível por uma injustiça fique claro isso uma injustiça você lembra por exemplo outro assunto interessante que a gente pode levantar aqui quando a Dilma lá foi caçada o Bolsonaro até falou isso num vídeo hoje à tarde o Bolsonaro falou isso aqui então você vê bem claro que o Bolsonaro ele mostra pra gente que a Suprema Corte ela não caçou a chapa Dilma e Temer o PT foi a Suprema Corte para caçar o Temer porque a Dilma já tinha caído então o PT entendeu o seguinte se a gente caça a chapa Dilma e Temer então a gente consegue se vingar do Temer que traiu a Dilma aí você tem um entendimento que eu vim falando pra vocês há muito tempo a Suprema Corte não é petista porque se fosse petista teria dado a vitória ao petista e caçado a chapa o Temer não teria se tornado presidente e Alexandre de Moraes não seria hoje um juiz da Suprema Corte então você viu que a Suprema Corte eles rasgaram a Constituição naquele caso e permitiram não deixaram caçar a chapa deixaram que os globalistas dominassem o Brasil por isso eu acredito que os globalistas vão dominar o Brasil uma vez que Bolsonaro é carta fora do baralho eles agora vão apontar pro Lula e vão bater no Lula e você vai começar cada vez mais ver uma briga entre os globalistas e Lula lembrando a você que uma vez que Bolsonaro é carta fora do baralho e essa CPMI do dia 8 termina você verá isso acontecendo muito mais com muito mais frequência vamos lá então PF acha mapa da mina no celular de Marcos Duval bom a Veja ela diz que a Polícia Federal encontrou a mapa da mina no celular do Marcos Duval o que que você acha que a Polícia Federal pode ter encontrado no celular do Marcos Duval Marcos Duval tem conversa realmente ele tem uma prova de que ele se reuniu com o Bolsonaro naquela ato que ele disse que o Bolsonaro daria o golpe que o Bolsonaro daria um golpe de Estado não acredito não acredito que o Bolsonaro falou isso não acredito que o Bolsonaro pensou nisso eu acredito que ele o Marcos Duval errou ele estava dizendo que estava sob medicamento depois disse que ele falou isso aquilo cara eu não sei o que tinha no celular do Marcos Duval não acredito na revista Veja e não posso falar de coisas que somente a Veja mostrou o Papa recebe o Lula isso aqui é muito interessante essa matéria está em inglês o Papa recebe o Lula sendo que o Lula agora se encontra com os ditadores da Nicarágua o ditador nicaragüense o mesmo ditador que fechou igreja católica e expulsou freiras agora você me explica como é que isso faz sentido me explica por favor tenta colocar na minha cabeça o que passa na cabeça desse Papa o Papa recebe o presidente que apoia o Ortega que expulsa e prende padres da igreja católica fecha igrejas da igreja católica ou seja como é que pode uma coisa dessa está acontecendo em nossos olhos é inacreditável a sacanagem Lula confronta potências e abre canais com pobres ditaduras e opositores cara o governo Lula é uma piada Lula chama de ameaça exigências da União Europeia como acordo com o Mercosul ameaça quer dizer o Lula ele está desesperado ele tem que pagar o que ele deve mas agora ele tem pressão também da China e da Rússia está com um problema sério Maduro está ali no cangote dele não vá para os globalistas não pague nós Maduros aqui os venezuelanos vão te ajudar e blá 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 vamos lá Lula se encontra hoje com o príncipe saudita que deu joias a Michel e Bolsonaro cara isso aqui é aquela coisa eles criticaram o Bolsonaro de ter se encontrado com esse príncipe porque esse príncipe de acordo com todos com muitos não todos ele é um ditador aí criticaram o Bolsonaro atacaram o Bolsonaro agora o Lula e a Gastância vai ter aí uma janta com ele só volta a dizer que vão negar as joias quando o príncipe começar a dar joia para a Janja eles vão dizer que não querem como é que não quer eles vão esconder essa joia olha aí cuidado príncipe cuidado quem poluiu o planeta foi quem fez a revolução industrial diz Lula em Paris no vídeo eu não vou ver o vídeo não mas olha só o Lula ataca a indústria a revolução industrial cara como é que pode esse jumento desse presidente que nós temos ele diz que tem muita pobreza muita desigualdade e na mesma moeda ele ataca a revolução industrial você fala meu Deus do céu cara o que esse cara quer o Lula ele vive antes antes da queda da União Soviética o Lula vive nos anos 70 o Lula vive nos anos 60 o Lula está atrapassado o Lula precisa sair precisamos que o nosso congresso se una para realmente não deixar que Lula destrua o Brasil a nossa única chance do Brasil não virar uma Venezuela do Brasil não virar uma Argentina é o nosso congresso lutar contra isso lembrando a vocês pessoal que nós estamos agora no mês 6 já chegando no mês 7 e o Brasil não virou uma Argentina a economia o dólar caiu e pode cair até mais e o nosso mercado o mercado tem aumentado tem melhorado bastante ou seja aquele fruto que Bolsonaro plantou o Lula está colhendo e colhendo feliz e como eu falei para você Brasil não vira Argentina e Brasil não vai virar Venezuela vai ter um crescimento medíocre vai crescer pouquinho 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 mas você tem que entender que o Lula pegou um país depois que a pandemia acabou depois que a guerra está cada vez mais próxima do fim então Deus abençoe todos vocês não se esqueça de se inscrever no canal dá o seu joinha bye bye te vejo amanhã se Deus quiser Deus abençoe nosso Brasil porque com o Lula no volante só Deus para ajudar a gente tchau tchau galera um abração